Você é lojista e comerciante e vai aprender como utilizar as mídias sociais pra vender mais. E quanto você acha que custa pra você investir nas mídias sociais? Tá preparado pra usar essa ferramenta que você tá me vendo pra aumentar os seus negócios, pra aumentar a sua renda e seu faturamento? É o que nós iremos abordar lá na nossa palestra NACIR, 10 de junho. Você não pode perder uma palestra sobre marketing digital. Promovido pela Fusão S.A. Conto com a sua presença.